Ai meu Deus, hoje eu estou aqui, vou beber esses trinques e ficar aqui nessa jacuzzi Yes, eu adoro essa vida de luxo com o meu biquíni Eu fiz o ciclo de vida do biquíni e eu já estou com o meu biquinizinho Yes, não, não, o que que houve comigo? Droga, eu perdi o meu biquíni Ai, droga, eu vou ter que fazer o ciclo todo de novo para recuperar o meu biquíni e poder pular na água Porque com roupa ninguém entra aqui na água Mas quem será que pode me ajudar nessa aventura de fazer esse ciclo de vida do biquíni? Talvez o Homem-Aranha? Talvez o Sonic? Ou talvez não, ou talvez eu passe sozinho, sozinha com o meu filhão Ai, eu vou botar o meu biquíni Essa história está muito mal contada Estou achando muito estranha essa parada toda do biquíni da She-Hook do nada ter desaparecido Vamos ficar até o final do vídeo para ver como essa história vai se desmolar E se ela vai conseguir recuperar o seu biquíni que foi roubado por alguma entidade mágica Mal a mamãe sabe que foi eu que fiz essa chimbala e chimbala E aí, com a bruxinha levena E agora ela não vai mais ficar andando de biquíni por aí Porque eu acho muito feio Vocês não acham? Comenta aí embaixo o que vocês acham E eu vou cantar assim Irmão, aqui em casa eu roubo os biquinão Eu não gosto que ande assim na cidade Eu vou fazer só essa maldade Tomara que minha mamãe não descubra que fui eu que fiz isso Caraca, esse bebê está aprontando demais Que malandrinho Lá lá lá, eu sou o Homem-Aranha e eu estou distribuindo o jornal pela cidade Lá lá lá, hoje o meu trabalho é diferente Oi, homem-aranha, por favor, me ajude Ah, calma aí, senhora She-Hook Eu estou colocando jornais pela cidade E o seu jornal Times Square acabou de chegar Obrigada, eu não me peço essa moto, morri Ai, meu Deus, não Ela roubou a minha moto Que eu estava fazendo entrega de jornal Volte aqui, She-Hook Toma, minha heróia Por que você está fazendo isso? Oi? Por que você está fazendo isso, She-Hook? Eu preciso trabalhar agora Ah, eu queria pegar a sua moto pra ir até a praia Pra ver se eu compro um biquíni novo na feira Ah, eu gosto de ajudar as pessoas Ah, isso está me lembrando uma história do canal Brick Games A gente poderia fazer um ciclo de vida do biquíni, seu, o que você acha? Não, eu acho legal, mas o que eu acho estranho É que alguém roubou o meu biquíni E eu estou achando que foi aquela bruxinha Ravena com sua magia de invisibilidade A Ravena? Deixa Olha lá Olha ali em cima da sua casa O que é que tem ali? Ela aparece Olha lá, olha lá, olha lá Ai, meu Deus É ela mesma Seu, She-Hook Foi ela que roubou o seu biquíni Nossa, mas era ela mesma Você é a capanga dela Meu Deus do céu She-Hook, vamos Suba na moto e eu vou te ajudar a evoluir o seu biquíni E você vai amar isso E a gente vai acabar de uma vez por todas com a Ravena Tá bom, Homem-Aranha, seu gosto Lindão Vambora Vamos embora O primeiro desafio é um pulo na rampa Uhul Eu vou pular na rampa, vou ganhar uma roupa melhor que a minha? Sim Yes, estou ansiosa Eu roubei o biquíni daquela lãsbegonha E eu vou acabar sempre com a vida dela Porque eu odeio a She-Hook E ela não faz ideia de como recuperar o biquíni Ela não sabe que ela vai ter que dar um salto Nossa O Homem-Aranha sabe de tudo mesmo Ele já tinha dito pra She-Hook Que era pra eles darem um salto super incrível Pra ela recuperar a sua roupa Bora ver isso daí Ver se ele estava certo mesmo Mas pelo que a bruxinha acabou de falar É isso aí Oh, She-Hook A gente acaba de chegar num salto Saca só Vamos ver se você vai ter medo ou não Olha ali Tá vendo na frente Ai meu Deus Ai meu Deus Olha esse salto Ah, mas você fez errado She-Hook Você deveria chacoalhar as suas mãos Ai Vai de novo no salto Que dessa vez eu chacoalho Olha só Vamos de novo Chacoalhe suas mãos Hein She-Hook 3 2 Saiam da frente Olha o slide que eu fiz Agora a gente vai cair E você vai Se transformar Não é bem um biquíni ainda Ai, mas pelo menos eu já estou de maior Já posso pegar uma praia Sim, ó, agora a gente vai diretamente pra praia No esconderijo da Ravena Porque a gente precisa pegar com ela O seu A Evolução do Biquíni Yes, vamos pegar com ela Nossa bigoia Yes Ai, bebê, e aí? Ai, eu consegui Te ajudar A acabar com o biquíni da mamãe Ai, eu fiquei muito feliz com isso O que o Alfred está fazendo ao invés de salvar vidas Ele está olhando pra... Ok, o Alfred saiu Tá, mas olha só, não podemos deixar a sua mãe me encontrar Senão ela vai tentar me derrotar E vou recuperar o seu biquíni Não tem problema, ela nunca vai te encontrar Porque ela deve estar chorando A não ser que ela tenha encontrado o Homem-Aranha Ai, não, isso é impossível Impossível Shiluki, você ouviu isso? Ai, eu ouvi, Aranha Ainda bem que eu te encontrei Ó, tem que acabar com ela na surtina Você tem que chegar por trás E acertar ela com uma cacetada bem forte Fica tranquila Não, uma cacetada, uma cacetada Outro instrumento, Shiluki Esse é muito violento Ele pode ficar na esfera Tá, 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 shi Não deixa o seu filho te ver Meu Deus Como? Você acabou com ela Para de botar no seu filho Não, você está maluca Agora você deve pegar o poder dela Pega o poder da Avena, pega Eu tava ajudando a Lavena porque ela me prometeu doce Ai filho, você é tão burro, filho, deixa eu te reviver Ah, revivi mamãe, muito obrigado Ah tá, finalmente eu recuperei o seu biquíni que a bruxinha tinha roubado Isso, e você fez o ciclo de vida do biquíni E o seu bebê ficou bem também, bem empolgadinho dentro da areia, né? Olha, Shook, muito obrigado por estar comigo nessa aventura Eu adorei, e agora aproveite a sua praia Tchau Homem-Aranha, muito obrigado Peça um like pra mim Pessoal, vai deixando like pra Shook, até a próxima, tchau Tchau galera, na próxima aventura do Homem-Aranha Se inscreva no canal, senão você não vai receber os vídeos da aventura do Homem-Aranha e da Shook